Agora, Livaldo, olha só, atenção, para quem está aí de olho em uma vaga no serviço público, tem concurso previsto, governo do Estado, concurso para as secretarias estaduais de administração, planejamento, Fundação Piauí Previdência, serão 110 vagas e mais cadastro de reserva para os cargos de nível superior, com salários base de mais de 11 mil reais. O cargo de analista governamental vai ser subdividido em especialidades em gestão pública, planejamento e orçamento, infraestrutura e tecnologia da informação. O outro cargo será de analista previdenciário, serão 110 vagas imediatas e 330 vagas para o cadastro de reserva. E a gente vai falar também sobre esse concurso e sobre as inscrições para o programa Oportunidade Jovem, que pretende selecionar 400 jovens aprendizes entre 14 e 21 anos, que estejam cursando no mínimo o quinto ano do ensino fundamental ou ensino médio na rede pública estadual, para auxiliar servidores públicos, olha só, em suas dificuldades de manuseio das ferramentas virtuais, especialmente o aplicativo gov.pi Cidadão. Então, aqui no estúdio já estamos recebendo o secretário de administração, Samuel Nascimento. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Aline. É um prazer participar aqui com vocês. São dois temas importantes aqui. Vamos começar, então, pelo concurso público, né? Porque toda vez que se fala em concurso, tem um grande público já envolvido e interessado. Essa necessidade desse concurso surgiu para colocar pessoas mais qualificadas nesses postos? Eu queria que o senhor comentasse um pouco da abertura desse edital, que já está previsto agora para o fim de abril, né? Isso. Aline, Alivaldo, muito bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E todos aqueles que têm o interesse de participar de maneira efetiva, de maneira atuante, do serviço público piauiense. Esse concurso está sendo planejado desde o ano passado com a visão de longo prazo, né? O concurso público para servidor, ele prevê uma relação de décadas daquela pessoa com a população piauiense através de um cargo público, que é um cargo efetivo, em que você assume depois da posse e ali vai passar 30 anos, pelo menos, servindo à população. Então, a gente pensou muito bem nessa estrutura desse novo cargo, foi enviado um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, em que previu a criação dessas novas vagas, né? Pela primeira vez, a gente vai ter um concurso para mais de 100 vagas de nível superior para a área meio do governo do Estado. A área meio que a gente fala justamente isso, né? A administração, em geral, do Estado, o planejamento, orçamento e a Previdência, que agora a gente tem, há alguns anos, já uma fundação autônoma, tratando, cuidando do fundo previdenciário do Estado que sustenta os nossos servidores inativos. Então, quando a gente pensou na criação desse cargo de analista governamental, tomamos como referência alguns Estados que têm carreiras bem estruturadas, mas especialmente as carreiras federais, do governo federal, que dão sustentação às transições de governo, né? Então, a gente tem no Poder Executivo, a cada quatro anos, a renovação dos mandatos, né? Tanto do Legislativo quanto do Executivo, mas é preciso que a administração pública, ela tenha continuidade nos seus programas. São as carreiras de Estado. As carreiras de Estado, é isso mesmo. Então, a gente tem os cargos de livre nomeação e exoneração, que acompanham essas mudanças de visão, de plano de governo, que são aprovados pela população por processo eleitoral, mas a gente tem definições que são de Estado. Então, eu tenho leis a serem seguidas, eu tenho uma série de programas que precisam de décadas para serem consolidadas e a gente precisa dessa carreira estabelecida dentro do Estado. Então, foi uma decisão muito importante do governador Ravel Fonteles de acatar essa sugestão nossa, da Secretaria de Administração, da Secretaria de Planejamento e da Fundação de Previdência do Estado para que a gente consiga atrair, realmente, com bons salários, excelentes profissionais para servir a população piauiense. Vamos falar também desse outro projeto, que é um programa interessante, de colocar jovens aprendizes para ensinar pessoas a manusear aplicativos, a manusear melhor o mundo digital. Olha, Aline, realmente, a gente está muito animado com esse programa. Em dois dias, a gente já teve mais de 3 mil inscrições de jovens de 14 a 21 anos matriculados na rede pública de ensino ou ex-alunos da rede pública que têm até 21 anos. Esses jovens vão nos ajudar a conectar as gerações. A gente, no convívio em casa, é muito comum a gente ver o filho ajudando o pai, ajudando o tio, o aluno ajudando o professor a manusear uma tecnologia que a mudança é muito rápida. E com a intensidade que o governador Rafael tem adotado na transformação digital do governo, é preciso que o servidor e a população tenham no atendimento alguém para fazer ali uma mediação. Então, é uma forma da gente inserir o jovem no mercado de trabalho, dentro da administração pública e também garantir a inclusão digital dos servidores que estão há 20, 30, 40 anos já ali na lida diária. O Sistema S tem um programa na linha de formação de jovens aprendizes já com resultados satisfatórios. Há possibilidade de integração institucional, governo do Estado, órgãos do chamado Sistema S nessa categoria, ou seja, nesse segmento da sociedade com as qualidades e expectativas que o governo planeja? Sim, Elivaldo. De fato, veja, esse programa que a gente chamou de oportunidade jovem é um programa bem amplo. Ele já está há algum tempo, através da Secretaria de Educação do Estado, abrindo vagas no mercado de trabalho para os alunos, no mercado privado, para os alunos do ensino médio do Estado do Piauí. Dentro do próprio sistema de educação, o secretário Washington Bandeira tem implantado um programa de monitorias, de bolso, para que os alunos trabalhem na própria escola. E agora a gente está fazendo o inverso, está pegando o aluno e colocando para dentro da gestão pública. Então, esse é um terceiro passo da oportunidade jovem, com a seleção de jovens aprendizes, são garotos que ainda estão na sua formação, e a gente vai dar a carteira assinada, uma oportunidade para ele ingressar de cabeça erguida no mercado de trabalho. Secretário, eu quero aproveitar aqui a sua presença para a gente falar um pouco sobre a proposta de aumento para os servidores, porque existe uma proposta do governo de colocar esse aumento dividido em três anos, mas para chegar a um percentual de cerca de 17%. Como é que estão essas negociações? Como foi que o governo chegou a esse percentual? E também, se houve um acordo mesmo com os sindicatos que representam os servidores públicos? Olha, Aline, muito importante a gente tratar sobre esse tema, porque o governo mostrou uma maturidade e uma capacidade de articulação e de transparência, de mostrar para os servidores como é que ele quer tratar a política de valorização das categorias. Então, foi instalada em janeiro uma mesa permanente de negociação com os servidores. E lá já foi pautado, no primeiro dia, que o governo tinha uma proposta e uma visão a ser apresentada para os servidores de como fazer o reajuste geral anual dos servidores. Então, o Estado do Piauí foi um Estado pioneiro em 2024 e o único que propôs já para 2024, 25 e 26 uma política de reajuste anual, sempre mantendo a recuperação inflacionária do ano anterior. Então, esse 5,35 foi uma conta feita pela Comissão de Gestão Financeira de Resultados do Governo, que reúne as secretarias de temas econômicos do Estado, Fazenda, Planejamento de Administração, Secretaria de Governo e a Procuradoria Geral do Estado. E foi apresentado pela equipe do Tesouro Estadual a capacidade financeira real para fazer esse reajuste geral anual. Isso não implicando em prejuízo nenhum para que as negociações relativas a outras necessidades para a valorização do servidor também tenham avanço. Então, junto com o reajuste agora de maio, serão feitas mais de 2 mil progressões e promoções dos servidores do nosso Estado. Então, a gente acredita muito nesse avanço e nessa forma transparente de lidar com a política de reajuste. Eu queria muito agradecer a sua presença, secretária de Administração, Samuel Nascimento, por hoje estar aqui conversando sobre esses temas. Obrigada também, Elivaldo, pela companhia de sempre. É isso, Aline. Até segunda. Até segunda. Bom fim de semana para vocês. Obrigado, secretário. Obrigado.